Jorley, na verdade, perguntou Como deixar a melodia menos robótica? Melodia menos robótica Pegue referências Não adianta nada você querer fazer uma melodia bacana Melodia pica, tá ligado? Você não tem, tipo, sem você ter referência musical, tá ligado? É importante que você tenha referência musical É o que eu chamo da teoria das gavetas, velho Teoria das gavetas é o seguinte, rapaziada É meio que, tipo Você e a música em geral Você é meio que um móvel cheio de gavetas, tá ligado? É como se o seu cérebro fosse um móvel cheio de gavetas E principalmente na parte criativa E aí cada ideia que você curte e você escuta Você meio que guarda aquilo em uma de suas inúmeras gavetas Sacou? Quanto mais você for ouvindo coisas diferentes Mais coisas diferentes você vai acumular nas suas gavetas E olha só Quando você tenta criar alguma coisa Você pega uma referência inconsciente De uma dessas gavetas Que você armazenou Tenta variar mais o tempo dela, tá ligado? Mas sem sair muito do tempo Por exemplo, respeite as batidas Cada compasso é composto por quatro Isso aqui já é mais teoria musical Mas cada compasso é composto por quatro batidas Então, geralmente o som tem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Não sei se vocês já experimentaram Bater o pé no ritmo do som Mas geralmente ele fica no tempo do O tempo normal, né? Natural Então, tipo, basicamente Cada música é, velho, composta por quatro batidas Beleza? Respeita esse tempo de quatro batidas Não fica querendo fazer muita acrobacia Sei lá, saindo do Do que eu chamo de magnetismo, né? Da quantização, né? Por exemplo, se você colocar uma nota em qualquer lugar Provavelmente ela vai ficar fora do tempo, mano Então é importante que você respeite isso E isso você respeita a partir Daquele imãzinho que tem lá na No piano roll Tem um, tipo, imã E isso serve pra você deixar as coisas no tempo Então usa aquilo a seu favor Geralmente eu faço melodias Usando o imã de um barra dois beat Que é um Ele divide a batida em um e metade Tá ligado? Então eu tenho uma Tipo, meio que uma ampla Visão do que eu posso fazer na track Sem sair do tempo Então isso é uma dica muito de ouro, cara E a terceira dica Pra sua melodia sair menos robótica É você escolher timbres Que sonhem mais naturais, tá ligado? Por exemplo Eu trabalho, eu gosto de fazer De produzir trap Com timbres que simulam Timbres pra quem não sabe, rapaziada Por exemplo, o violão é o timbre Cada instrumento tem seu timbre O violão tem um timbre O piano tem outro timbre Eu tenho O timbre da minha voz é diferente do seu Então isso é timbre É característica do som, tá ligado? Que sai daquela parada Beleza? Então eu geralmente gosto de trabalhar com timbres Mas que simulam timbres naturais Porque a gente tá trabalhando com computador, rapaziada É tudo ali computadorizado Porém, isso não te impede de simular um violão Por exemplo, como eu gosto de fazer Ou simular até um piano E isso, velho Consequentemente Vai deixar sua melodia menos robótica Beleza? Você selecionar coisas Que tenham mais a ver Com a atmosfera que você quer Sacou? Então Basicamente Essas são minhas três dicas Pra sua melodia Suar menos robótica Tchau 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 Tchau